A TV Cultura do Amazonas já está operando em sistema digital. A emissora cumpre a determinação de transformar o sinal analógico para digital antes mesmo do término do prazo, estipulado pelo Ministério das Comunicações e Anatel. Vamos conversar agora com o diretor técnico da TV Cultura, Henrique Carmargo, para falar sobre essa mudança. Tudo bom, doutor Henrique? Obrigada pela presença. Estamos todos felizes agora, né? Conseguimos digitalizar a TV Cultura. Muito felizes, né? Foi um período de cinco meses de intenso trabalho que começou com o apoio incondicional do governador do Estado que viabilizou os recursos para a gente poder fazer essa implantação e um trabalho muito forte da nossa presidente que graças a ela a gente conseguiu reduzir muitos prazos para as coisas acontecerem. Correu mesmo atrás, né? A gente sabe que serviço público é muito complexo, todo esse processo de compras e tal e coisa. E finalmente recebemos os equipamentos agora na semana passada e a nossa equipe teve um trabalho brilhante e na sexta-feira passada nós conseguimos colocar no ar pela primeira vez o sinal digital. Agora já tem muita gente ligando e falando olha, minha TV já está pegando aqui a TV digital, a TV Cultura. O que isso significa na prática mesmo? Significa que de fato a gente está cobrindo a cidade, né? Que as pessoas não vão deixar de assistir a TV Cultura e isso é a coisa mais importante, né? Porque a gente sabe que faltam sete dias, né? Pouco tempo mesmo. Para terminar as transmissões analógicas e o nosso medo é que a população deixasse de receber o nosso sinal. Isso daí não vai acontecer, agora a gente começa uma campanha bastante forte, né? Levando o telespectador a sintonizar o canal 2.1, que é o nosso canal digital, para que ele não perca nada da nossa programação. Agora falando tecnicamente a abrangência também, né? Até onde o canal vai pegar? Quais são as cidades que vão estar assistindo a TV Cultura também? Nós estamos cobrindo toda a área que está sendo desligada agora. Isso daí foi determinado pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel. E a área a ser coberta agora é o município de Manaus, do Iranduba e do Careiro da Vásia. Nós estamos cobrindo perfeitamente toda essa área e um pouco mais além do que isso. Mas o importante e o que a legislação determina é que a gente tenha, no mínimo, a mesma cobertura que tinha na cobertura analógica. Então a gente vai cobrir toda essa área e com uma qualidade que é fantástica. Quem está assistindo a gente agora deve ter algumas dúvidas, né? A TV Cultura está pegando em canal aberto, digitalizado. Agora quais são as orientações e essas dúvidas que as pessoas devem ter para conseguir pegar melhor ainda o canal, saber onde colocar, qual é o canal que tem que pegar mesmo? Olha, é muito simples. A TV digital, como todo mundo sabe, ela necessita de uma antena externa. Por causa do canal, o canal em UHF, então é preciso ter a tal da antena externa. As pessoas que têm o televisor já digital com conversor embutido, não precisam do conversor. Aquelas que têm os televisores de tubo, os televisores antigos, vão precisar do conversor digital. E o importante é a pessoa ir lá no televisor dele agora ou então no seu conversor e fazer a busca de canais. Na hora que ele fizer a busca de canais, o televisor e o conversor automaticamente vai encontrar o canal 2.1 e a partir daí a pessoa vai estar assistindo a nossa programação digital. Super nítido, né? Super nítido. Agora tem mais um detalhe, né? A TV Cultura digitalizou, o sistema está digital. E agora os equipamentos também devem chegar, outros equipamentos novos, né? Para acompanhar toda essa mudança. Sim, porque agora a gente começa a parte da alta definição. Nós estamos em digital e agora nós começamos, a partir de agora, a implantação dos equipamentos em alta definição para que também a nossa imagem seja totalmente em alta definição. E como é que vai ser isso? Tem o HD que o senhor também estava falando, né? É, a alta definição é o HD, né? É o HD. Que é o tal do High Definition, né? São muitas novidades, né? Os engenheiros têm mania de usar termos em inglês, né? Exatamente a tal da alta definição. Então, são coisas distintas, a TV digital e o HD. A gente pode ter a TV digital em HD e a TV digital em Standard Definition, em SD, né? Que não é o HD. No caso, a gente, pelo curto prazo que a gente tinha para implantação, nós estamos digital, mas estamos ainda em SD. Mas a gente deve, talvez, nos próximos dias, já começar a fazer algumas mudanças e o pessoal já vai começar a sentir que está chegando sinal em HD nas suas casas. O que mais vai chegar aqui na TV Cultura? Quais são as outras mudanças que vão ocorrer nessa parte técnica toda e a partir da mudança digital também? Na verdade, ocorre uma mudança de filosofia, porque a TV digital, ela não é só uma forma diferente da gente transmitir. Dentro da emissora também muda toda a filosofia e a coisa fica muito ligada à tecnologia da informação, à TI, né? E o conteúdo, né? Começa a ser uma coisa muito, muito importante e esse conteúdo pode ser compartilhado dentro da emissora de uma forma muito rápida, porque hoje a televisão, ela tem competições muito fortes, né? Principalmente com a internet. Então, a gente precisa ter uma velocidade muito maior do que tinha a televisão no passado. Então, essa estrutura é exatamente para permitir que a gente consiga ter uma velocidade compatível para competir com esses novos meios que estão disponíveis hoje no mercado. E assim, as informações que você poderia dar para quem está em casa agora? Se a pessoa está assistindo a gente aqui agora com uma imagem super nítida, né? Deve ter ainda aquelas dúvidas, né? Geralmente as pessoas têm em relação. Quais são as orientações? Quais são as considerações que o senhor tem a falar para essas pessoas agora? O público da TV Cultura? É, as orientações são. Se você ainda não está recebendo o sinal digital, corra para receber o sinal digital, porque na próxima quarta-feira o sinal analógico vai acabar. E se você está recebendo o sinal digital, mas tem alguma dúvida, nós vamos passar a divulgar um telefone nosso de atendimento na nossa programação. Assista a nossa programação que vocês vão ter essas informações de como e onde tirar dúvidas. A gente está aqui à disposição. De qualquer forma, podem ligar para cá, né? Dos nossos telefones habituais, que a gente vai estar sempre à disposição para tirar as dúvidas. Então, Riga, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Realmente um trabalho intenso, de muita qualidade, de muita competência. Estamos todos muito contentes agora com a digitalização da TV. Muito obrigado. Estamos muito contentes, realmente. Isso é sinal de que a TV Cultura não morreu. A TV Cultura, ela renasceu e muito melhor do que era. E promete muita coisa ainda, né? Muita coisa. Mas sobre a programação vem depois. É, esperem que vai ter muita coisa nova por aí. Obrigada e parabéns.